E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aí do Mortal Kombat 9, né? O Complete Edition. E vamos continuar aí com o modo história, né? Agora com o personagem Scorpion, né? Um personagem bem tradicional aí. Então vamos lá. Vamos ver quem é o primeiro oponente dele, né? Bom, é o Kung Lao. O Kung Lao é Zeke, hein, velho? Mas o Scorpion é mais. Sem apelar, hein, meu filho? Caralho. Boa. Tentar me concentrar um pouco mais aqui na... Na luta, né? Porque... Esse jogo aqui, ele tem um sistema de auto-salvamento, né? Então se ele salva, cara, já era. Então se eu perder, cara, vou ter que dar um corte no vídeo depois e fazer tipo uma gambiarra aqui. Mas vamos tentar não perder. Apesar que, né, normal a gente perder, então... Mas o ideal é a gente passar de primeiro. Mas o bom desse golpe é o que a gente pode pegar depois na cordinha ali, que é dois pra trás e o quadrado. Você ainda não é um guerreiro. O Kung Lao! Não, não é um guerreiro. A sua agressão é um lugar de desculpas. O que você sabe das minhas vidas? Você não é o único que as pessoas foram vítimas. Mas eu encontrei um novo objetivo em servir os espíritos. Eu não coloco ao passado. Você não mais procura retribuição. Você desonere seu tipo. Eu honorei a memória do meu caído. Rápido 1. Pronto, agora é o Nightwolf. O Nightwolf tem que prestar mais atenção que ele é pelão, velho. Ó, tá vendo? Ah, vacilão. Tô indo bem. Boa, primeiro round já foi. Essa roupa do Scorpion é muito louca, né mano? Show de bola esse personagem. Vem papai, vem. Vem pro papai. Vem pro papai. Tentar levantar ele de novo. Caralho, mano. Ah, ele fugiu do meu... Tá defendendo demais. Olha, ele defendeu meu X-Ray. Tô falando que ele é pelão, velho. Boa. Nightwolf finalizado. Eu te abençoo, Shaman. Um empregante. Você perdeu meu tempo, Sorcerer. Restraina, Scorpion. Você vai lutar com a Sub-Zero soon enough. Scorpion. Eu entendo o seu desejo de recompensa. Mas Nightwolf é certo. Existem outras maneiras em que você pode encontrar paz. Sub-Zero merece a morte. Defeita a Sub-Zero se você quiser, mas não matem ele. Eu esperava que a morte de sua morte irá para uma fã mais trechante. Eu vou ter minha recompensa. Revenção. Espere a Sub-Zero sua vida, e eu vou pedir que os deus gossos retornem o Shirai-Raiu para o mundo dos mortais. Eu entendo que há benefícios para o plano do Grandmaster. Mas o plano do seu plano vai contra os princípios Lin Kuei. Nós somos Lin Kuei, Xyrax. Nós vamos obedecer os comandos do Grandmaster. Isso significa desistir a nossa liberdade. A nossa alma. Nós vamos nos tornar... Scorpion. O seu clã inferior está morto. Em breve você vai se juntar. O meu clã pode caminhar a terra mais uma vez. Um talento. Scorpion. Primeiro de Scyrax. Um... Fale. Isso aí, agora é o... Sector e o Cyrax. E os caras já começam apelando, hein? Caramba, me perdi aqui, mano. Filho da Mãe. Mano, esse golpe é dificílimo de defender, cara Incrível Vou dar um X-Rain aqui pra tirar um pouco de sangue, né Porque realmente tá foda, velho Ganhamos aí o primeiro round Agora vamos pro segundo, né Essa luta tá tensa, velho Uh, quase pega, velho Então, vou me concentrar um pouco mais, porque Nossa, eu nem vi isso aqui, velho Boa Mano, esse golpe é pior Olha, acertou o X-Ray É isso Não, 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 não Escorpião, ganha! Você vai ter uma luta, mas eu não vou matar Sonsiro. Tenso demais. Eu vou? Ou posso? Você? Os Shirai Raios estão mortos. Você vai sofrer como eles fizeram. Do céu com seu clã. Não. Por que você? O Número. Isto é onde eu fui criado. Isto é onde você irá pagar. Pronto. Agora é uma batalha épica entre Scorpion e Sub-Zero. Vamos ver se ele é maneiro para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o rombado. Vamos lá. 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 Nossa, esse cenário é muito louco, hein, mano. Chapado. Chapado e eu caí no bagulho dele. Eu não acredito nisso, hein. Chapado. Galera. Vou finalizar logo isso aqui, porque senão ele vai começar a apelar e vai zoar o bagulho. Agora vamos ver o finalzinho aí do modo história do Scorpion. Eu... eu não vou. Ele foi derrotado. Você esqueceu? O que é isso? Não! 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 seu clã, sua família seu clã, sua família OUCH! Bom, é isso aí galera, aqui chegou o final do vídeo do Scorpion, que não é modo história, deixe um like e um favorito aí para ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo pessoal, um grande abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho